Sabe aquele tipo de história que só o balanço geral sabe contar? Pois é o que você vai ver comigo agora. Eu vou trazer primeiro uma informação, presta muita atenção, uma conta que não fecha, vamos lá que eu vou te explicar. Você tem 460 crianças ou adolescentes vivendo em abrigos. E aí cerca de 3 mil famílias dispostas a adotar. É isso que você ouviu mesmo, você não entendeu errado. Tem bem mais pais, mães querendo adotar, do que filhos na fila de espera para receber a adoção. Essa proporção é de 6 para 1. Até parece contraditório, mas é que a imensa maioria das pessoas que querem adotar tem preferência por bebês. É o que dizem os especialistas. Meninos e meninas que passam dos 5 anos de idade, tem bem menos chances de ganhar um novo lar. No segundo episódio da série Filhos do Coração, você vai conhecer comigo agora um aplicativo que pode transformar esse cenário, conectando de maneira muito mais pessoal futuros pais e filhos. E também os projetos que ajudam os jovens que chegam aos 18 anos e que não conseguiram encontrar uma família adotiva. Então, senta para você se emocionar com essa reportagem. Eu já achava que eu já amava o suficiente. Quando eu conheci o Marcelo, você tem alguém com você que fala assim, eu já sei o que é o amor. E as pessoas me falavam, esse amor é um amor diferente. E eu não sei descrever. Você nem imagina a capacidade que você tem de amar. Porque o amor de uma mãe por um filho, ele é esse amor incondicional. Ele é muito superior a qualquer amor que a gente acha que a gente é capaz de amar. Ser pai ou mãe vai muito além dos laços sanguíneos. O sonho de uma família pode ser realizado de diferentes maneiras. E uma delas é a adoção. Foi assim com a Adriana. O desejo da maternidade surgiu depois dos 30 anos. Ela decidiu que queria ter um filho e não precisava ser biológico. A ideia foi um desafio, já que o marido, o Marcelo, nunca tinha pensado em adotar uma criança. Eu entro em contato com o tema da adoção e parece que nasce aquela mulher maternando em mim. E eu vou conversar com o meu marido sobre isso. E ele revela que aos 17 anos, quando ele faz a redação do vestibular, o tema era adoção. E ele tinha dito na redação que ele não adotaria. Ali a gente inicia uma conversa e até uma fala para entender que ponto isso poderia mudar. O primeiro filho chegou com 4 anos e, assim como o pai, se chama Marcelo. Um ano e meio depois, o segundo processo de adoção deu certo. Coincidência do destino ou não, o casal não acreditou quando descobriu que o bebê tinha o nome de João, Marcelo. Filho muda tudo, né? A nossa vida vira do avesso, a rotina acaba e a gente reconstrói tudo junto com eles a partir do zero. É como se estar viva fizesse um outro sentido. Porque se fosse sozinha, talvez eu pudesse arriscar mais na minha vida e morrer a qualquer hora. E o primeiro sentimento que eu tive depois de ser mãe é de que eu tenho que ficar aqui para ver esses meninos crescerem. Hoje os meninos estão com 17 e 11 anos. O sofá cheio, com a família reunida, é uma realização para a Adriana. Normalmente a gente pensa que a maternidade é uma realização pessoal, né? Ah, eu vou, eu tenho sonho de gestar porque para mim vai trazer. A adoção eu vejo que ela é exatamente a entrega, é para o próximo. É você estar disposto a acolher, a cuidar, a respeitar, a mostrar um caminho novo para essa vida que passa a fazer parte da sua vida. Ela aprendeu tanto com a adoção que decidiu conectar crianças e adolescentes à espera de uma família com pais que estão na fila querendo adotar por meio de um aplicativo. Em cinco anos, foram quase 200 adoções concretizadas pelo A.DOT e reúne dados de nove estados brasileiros. A gente tem histórias de irmãos gêmeos adotados com 17 anos, prestes a completar 18 anos. A gente tem grupos de cinco irmãos adotados. A gente tem crianças especiais adotadas no aplicativo. Então são aqueles filhos que quando o pretendente vai fazer, desenhar o seu perfil no processo de adoção, ele acha que ele não é capaz de amar. Mas quando ele olha, quando ele ouve uma voz, quando ele se conecta através do aplicativo com essas histórias, nasce realmente essa mãe, esse pai e essa família. O Paraná tem atualmente 460 crianças e adolescentes à espera de uma família. Ao mesmo tempo em que o número de interessados em adotar é de 3 mil pessoas. Ou seja, para cada criança ou adolescente apto para adoção, há seis famílias. Só que a fila persiste por um motivo. A maioria dos candidatos, a pai, prefere bebês. Nós temos muitas pessoas habilitadas e poucas crianças disponíveis. Porque as crianças muito pequenas, elas vão passar muitas vezes por um acolhimento, se a gente institucional, seja familiar. Os bebês, a maior parte das vezes, acabam indo para a família biológica, muitas vezes. Então, é por isso que essa conta não fecha. Por quererem um bebê, é que o processo de adoção da Thaís e do Diego demorou um pouco mais. Casados há mais de 10 anos e sem conseguir engravidar, o casal entrou na fila em 2015. Cinco anos depois, uma surpresa. A Thaís estava grávida do Javi. O Javi nasceu em março de 2021. Quando ele tinha 20 dias, o casal teve mais uma reviravolta na vida. Uma ligação do fórum informava que o processo de adoção do Gael tinha dado certo. Já comecei a pensar mais no financeiro, mais na demanda. Pensei, putz, dois agora, da mesma idade. Vai ser pesado. Aí eu já comecei a querer dizer não. Mas aí a gente sentou mais, conversou mais junto ali, pensou bem. Falou, não, o Gael foi planejado. Então vamos lá, vamos buscar nosso filho. O Javi, por ele ter sido gerado por mim, a gente já tinha uma ligação. Durante nove meses foi se estabelecendo um vínculo, diferente do Gael. Então o Javi reconheceu a batida no meu coração, ele reconhecia a minha voz. Para o Gael já era tudo novo. Então eu conversava com ele, ele berrava ainda mais. O meu toque ele repudiava. Então lidar com essas situações ao mesmo tempo foi bem complicado. Mas superável, com certeza superável, mas é difícil. Ele é como vocês imaginaram? A gente não criou expectativas, assim. A gente nunca ficou imaginando um filho ideal. Ele é como ele tem que ser e para a gente é perfeito. Javi e Gael tem seis meses de diferença de idade. Thaís e Diego, que quase perderam a esperança de ser pais, agora se revezam para cuidar dos dois meninos. Segurança, proteção e estímulos estabelecem laços de afeto que duram para sempre. É muito trabalhoso, mas é muito especial. É muito especial, muito gostoso acompanhar o crescimento deles juntos, assim. Eu digo que para mim foi a coisa mais difícil, mas para eles foi a melhor coisa, assim. Porque eles são muito parceiros, eles se dão super bem, embora briguem muito, né, porque são irmãos. Mas eles têm um amor lindo, assim, entre eles também. Só que nem toda a história de crianças e adolescentes que vivem em abrigos termina em adoção. A Jennifer é uma das que nunca foi adotada. Por viver em um ciclo de violência, ela decidiu sair de casa na adolescência e procurar ajuda. O abrigo, assim, dizem que é fácil, mas não é fácil. A gente passa por muitas coisas lá dentro. Mas o último abrigo onde eu passei, né, foi um abrigo melhor, né. Eu gosto muito de lá, inclusive eu sou amiga das tias de lá até agora. Na verdade, lá elas são educadoras, mas para mim a gente é tia, né, como se fosse da nossa família. E acredito que não é o melhor lugar para uma criança estar, mas eu acho que é quando precisa, assim. Acho que é um lugar bom, assim. É um lar, né, para a gente. E você se sente acolhido lá dentro. Mesmo sabendo que estava fora do perfil mais buscado por quem entra na fila de adoção, Jennifer sempre esperou por uma família. Muita pressão, porque a gente não sabia para onde ia, entendeu. Não sabia onde ia morar, se tinha que pagar aluguel, o que tinha que fazer, conta, enfim. Foi um caos total. O tempo passou, a jovem fez 18 anos e teve que deixar o abrigo. Há cerca de um ano, ela vive com outras três meninas nas mesmas condições. O apartamento foi cedido pelo Projeto Integrar, que dá suporte para aqueles que nunca foram adotados e ao completarem a maioridade, não tem para onde ir. Hoje em dia, eu e as meninas somos muito próximas, sabe, a gente é como uma família realmente. E a equipe técnica do projeto, eles ajudam muito, eles são como a nossa família também, sabe. Eu acredito, assim, que nem na minha própria família eu encontrei a família que eu tenho hoje aqui. Jennifer trabalha e estuda. Apesar das dificuldades, nunca deixou de sonhar. Eu quero me tornar médica, espero que dê tudo certo. E ano que vem eu quero estar no quartel, né, eu gosto muito de ir lá. Acho que vai ser um bom caminho, uma boa carreira. Eu achei que não tinha ninguém que ia me ajudar, que eu ia ficar, tipo assim, realmente nesse caos. Eu ia, sei lá, o que ia acontecer de mim, né, depois dos 18. E bem no fim eu descobri que tem pessoas que realmente querem ajudar a gente, que estão ali do nosso lado para ajudar a gente, para apoiar a gente. Na terceira reportagem da série especial Filhos do Coração, você vai conhecer pessoas que acolhem crianças que foram retiradas do convívio familiar e ainda não estão aptas para adoção. Olha, você ter um coração sensível para acolher e oferecer um colo que acolhe, um anjinho que você não sabe de onde veio, quais são os traumas que carregam. Olha, a pessoa tem que ser especial demais. Que história linda, eu disse para vocês que você iria se emocionar. A história é gostosa de ouvir, é inspiradora, emociona, encanta, atrai. Parabéns a essa família. Olha, amanhã tem mais, hein? Amanhã é o terceiro e último episódio dessa série Filhos do Coração. Parabéns a vocês, pais que adotam. Vocês que criam crianças que precisam de um colo, precisam de aquele atendimento momentâneo de brincar, né? Eu falo atendimento porque lá em casa a minha filha que fala, pai, você não vai me atender? E quando eu estou no telefone ou fazendo algum trabalho no computador e ela quer brincar, ela fala assim, aquele momento de atendimento com as crianças e de entendimento emocional. Então você que é pai, mãe, parabéns. O negócio é fantástico, é brilhante, é fabuloso. E na reportagem de amanhã você também vai se emocionar. O coração da gente bate descompassado, hein? Descompassado. Eu vou trazer para você um personagem hoje no programa. Deixa eu só mostrar aqui um trechinho.